Olha ali! Achei! 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 Toma! Eu puli, mano! O Ângel! Boa! 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 Você tava coisando um bicho aí? Vai! Faz uma coisa! Aqui! Bora! Ah, deixa ver esse bicho! Ah, matou? Matou os dois? Não, eu não sabia que você tava vindo, velho! Deixa eu pegar o potinho aí, bicho! Tá do seu lado! Porra, mas eu tô numa treta, né? Caralho! Faz uma luta aí, faz uma luta aí! Pô, deixa eu pegar aqui! Cade aqui! Nós tá farmando desse lado! Vai pro outro lado! Ah, tomando seu cu! Vai ajudar! Ninguém quer sua ajuda, rapaz! Cala a boca! Tá anotado! Tá anotado! Não, tá anotado! Ele não precisa de ajuda não! Agora! Não quero saber, você não precisa de ajuda! Nem não! Ei! Codinha, seu porra! Você já pegou duas, mano! Quem tá tirando? Sou eu, sou eu! Não tem! Na parede aqui! Algum problema, viado? Claro! Então enfia o problema no teu cu! Ai, eu gostei! Ih, tiro! Aonde, aonde? Do lado, do lado, do lado! Tá onde? Tá onde? Tá onde? Aqui do lado! Aqui do lado! Ih, esse vai morrer! Calma aí, caralho! Cadê? Aqui na minha frente, viado! Aqui! Virou galinha! Otaro! Cadê? 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 Galinha, Otaro! Valeu seu! Caralho, bolo do começo! Uma gravata com! Preciso de... De shield, mano! Como que eu dou shield, viado? Não, é... Não tem como não! Tem que te... Achei! Ali, 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 ali embaixo! Na casinha aqui na frente, ó! Ó, ó! Tão entretando! Ih, galinha! Puta que pariu, boludo! Boa, já mata! Já mata! Aqui na frente! Tem dois galinhas, velho! O cara transforma em galinha e ele morreu! Aonde, boludo? Na casa aqui, ó! Tá vendo aqui na casa da frente? Aqui, ó! Tô não! Essa casinha aí? É, essa casinha aqui na frente tem nego ali! Galinha! Aqui, aqui, aqui! Tá galinha lá, boludo! Ali no... Na moita ali atrás, viado! Tá na moita aqui! Errou! Tô ouvindo, mas eu não tô vendo! Aqui, aqui, ó! Olha o meu tiro! Aqui, ó! Atrás da moita! Aqui, atrás da moita! Atrás da moita aqui, ó! Não, não, não! Ih, meninas galinhas! Tô! Tem nas costas, viu! Mano! O Velcro quase ganhou a laranja! Sem morrer nenhuma vez! Ângel! Nas costas! Tem em cima da casa! Tem em cima! Tem em cima! Tem em cima! Boa! Vai! Caralho! Só falta dois! Falta dois! Deixa eu pegar esse potinho aqui que acabou, meu! Deixa a pote de escudo! Deixa a pote de escudo! Opa! Peguei pra mim! Uh! Caralho! Tem aqui não, filho da puta! Escudinho aí! Escudinho aí! Pega o escudinho aí! Pote de escudo aqui, velho! Eu tenho já! Vou botar, calma! Eu tô botando aqui, ó! Cadê? Tem galinha! Quem que é a galinha que tá lá embaixo? Ela é eu! Toma! Por causa de atender, cuidado, mano! Olha aqui! Oh, oh, oh! Meu filho! Olha ali! Achei! Tome! Mano, eu quero ir pra outra foja já! Boa, mano! Eu só tô vendo se indo o cara aqui mesmo! Opa! Tiro! Tiro! É o meu arrozinho! Mano, para sua puta! Tem ninja aqui não! Aí, ó! Saiu já! Escuta pro lado! Do outro lado! Tô escutando! Tô fora do... Bora! Bora, bora! Que vai fechar! Tem dois minutos pra gente ir lá! Só o Arrudinho tá com a pistola roxa! E o Boludo tá com uma arma! Tem uma da Liana roxa? Não, é do Buck! Liana! 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 Joga isso fora! Não presta não! Mas não vende, né? Mas não vende! Chega aqui! Chega aqui! É, não vende não! Só deixa ela ali, ó! Porque a minha branca é melhor que ela, Boludo! Rapaz! Tem tanta gente que eu mato com essa arma branca, velho! Eu já matei muito o cara branca também! No comecinho cê mata! Depois cê mata! Vai, Boludo! Cadê a minha, Boludo? No teu rabo, diabo! Cebola! Vai aí, Armadalinha! Cadê? Cadê? Coxa! 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 Não, não! Eu quero, eu quero, eu quero! Não, dá pra mim! Perdeu! 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 Qual que cê pegou? Coxa! Então me dá a Dalian, filho! Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Que otaro! Que otaro! Que otaro! Mas o Boludo pegou e deixou o quê? Nada! Ele vendeu! Ele é otário! Verdinho, cara! Tá trolando, hein? Aí não tá jogando nem aqui! Ó a Rudinha veio! Ó a Rudinha! Eu peguei e arrancou com você! 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 Cala a boca aí, Otaro! Cala a boca, Otaro! Cala a boca, Otaro! Cala a boca, Otaro! Cala a boca, Otaro! Olha lá o outro baú lá! Sai, Boludo! Sai, Boludo! Vou pegar a armadura de que eu fiz aqui! Não quero saber! Cala a boca, ô filho da puta! Imundo, mano! Imundo! Cala a boca, Otaro! Que espada, mano! Que coisa nojenta! A minha tá aqui! A Rudinha aqui, ó! Bom, eu acho que era a minha, né? Cobrei! Você forjou na primeira? Cobrei! 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 Eu formei uma aqui também! Eu forjei nesse canto aqui! Aqui, ó! Pegue essa daí, ó! Pegue essa daí! Você foi primeiro a destruir meu negócio quando eu tava forjando, gajo! Então você fica quieto aí e fez segura! Escuta aqui! Tô escutando! Tô fora do bando! Ih, tem nego aqui! Olha lá, olha lá! Soltou o baú lá, ó! Recua que a gente tá muito longe! Cadê? 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 Um boludo aqui na frente, né? Cadê? Um boludo! Você tá mó longe, filho! Pera aí! Peguei na frente, viado! Tem quantos aí? Um! Ah, o Dias tá sozinho! Tem nego aqui? Tem! Tem nego aqui? Vai virar galho! Tem dois! Tem dano! Tem dano! Tem dano! Tô ficando! Sumiu! Tô indo pra aí! Tá escutando de mim, moleque! Tô cedido! Tô vendo ali, não? Tá aí com você? Tá! Mas eu tô atrás aqui! Não me vi ainda não! Vamos lá, vamos lá! 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 Calma, 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 calma! Calma, calma, calma! Calma, calma! Que a gente tá feito isso aí! Basta aí! Aí, caralho! Uh! Ih, esse aí já tem! Cara, deixa eu chegar pra atletar! Olha a parte que ele, gente! Os caras não vindo! Olha lá, olha lá, olha lá! Tô vendo! Três negros! Tomei! Não, deixa... Ai, enganchei! Eu enganchei, mano! Travei! Ah, travei! Ah, mano! Correu! Tem uns itens lá em cima, lá, mano! Mano, bugou! Fiquei travado na parede! Não, Rudinha! Puxa, fi! Essa arma aí... Sai daí, maluco! Sai daí, doido! Sai daí! Sai daí! Virou o galinho, virou o galinho! Viu o galinho! Viu o galinho! Viu o galinho! Viu o galinho! Tô tomando nas costas! Morreu disso? Morri! Travei nessa pedra! Tem uma pedra e um... Olha o outro... Tem dois aqui na minha frente! Calma, calma que eu tô botando! Tô botando! Aí... Arrudinha, você tem que colar aqui! Viu o galinho! Pula, pula! Cuidado! Em cima também, Arrudinha! Sai, Arrudinha! Boa! Sai, Arrudinha! Apota! Apota, fi! Apota! Apota aqui, mano! Apota, fi! Tem cara que tá te ajudando aí, ó! Coludo, no meio! Olha lá! Jogarinha, Arrudinha! Dei muito dano na Mago! Dei muito dano na Mago! Vou pegar os potes aqui! Mano! Pula, Arrudinha! Arrudinha! Vai pra cima, por favor! Vou botar o shield aqui, hein! Fica quieto, burro! Arrudinha, tá... É lá em cima, fi! Ah, tá! Aí também! Agacha! Apota! Vai pegar o pote lá depois! Mano! Não usa o de vida não! O de vida usa a habilidade! Ah, tá com habilidade! Veio! Olha lá! Pulou! Desceu, Arrudinha! Desceu! Pula nele, Arrudinha! Pim! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Pula pra longe, Arrudinha! Não tem como! Agacha! Pula! Pula! Toma! Mas o legal é que meu personagem tem um... Tem uma porra de flecha nas costas, galera! Não usa! Tem hora que você fica andando em cima do seu arco, fi! Quando você tá com o seu arco! É! Não tem um sofista prateado, mano! Tem uma porra! Hello! Vira cavalo não, boludo! Cavalo? E o cara usando skill aí, ó! No skill, não é! Aqui na frente! Aqui na frente! Aqui na frente! Vem pro de minha frente aqui, ó! Ali! Tem dois! Tô tentando! Tô tentando! Tá tomando um tiro! Tá tomando um tiro! Tá tomando um tiro do lado direito! Boludos! Vamo vai aí! Tem gente do lado direito! É o seu, viado! Eu usei pros caras aqui na minha frente, viado! Não! Tô falando! Ele acabou tomando um tiro! Deixa eu fechar, deixa eu fechar! É, eu dei um tiro no cara, velho! Abaixa, abaixa, abaixa! Deixa eu fechar! Tem quatro! Tem alguém solo é dois contra uma pt de quatro! Eu acho que tem um nego solo! Porque eu vi ele correndo solo, maluco correndo solo! Não vi o nome dele! É, porque ele tá no chão, né? Tá correndo um solo! Olha lá! Vira o seis! Tá atrás da época, velho! Tá lá no... Tá no migalhão! Tá na plantação! Tá na plantação! Tá na plantação! Tá na plantação! Bota a cara não, viado! Tá na plantação! 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 Achei! Desce pra casa, Rudinha! Desce pra baixo! Ele está de sniper! Ali, ó! O anjo! Tom! Sai dentro da casa! Ah, tomei o Fortnite! Quase morri! Boluto vai matar um ali no canto, ó! Vai, Boluto! Aí atrás, hein! Obrigado! Grupei um! Mata! Mata, Boluto! Matei, viado! Relaxa! Ih! Pega ali! Cai, 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 cai! Arrudinha! Se esconda! Tá aí! Tá aí dentro! Ajuda o Arrudinha! Ajuda o Arrudinha! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Fui eu! Fui eu! Tá aí nessa casa! Tá aí nessa casa! Tá indo! Tá indo! Não! Esse pote não, Rudi! Caralho! Eu não tenho outro! Esse pote é pra na hora de tretar, fi! Esse pote é pra na hora de tretar, fi! Você não tem de abrir esse vento? Pota! 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 Sai daí, Boludo! Ela tava aí nessa casa! Eu sei, viado! Eu quero forçar ela a aparecer, viado! Eu não sou de fugir, não! Mas se ela lhe matasse, ele ficasse arrudinha, mano! Eu tô sem pote, viado! É verdade! Achei! Achei! Não! Tira a cara! Tira a cara! Tira a cara! Vai fechar, Boludo! Tira a cara! Tira a cara! Tira a cara! Tira a cara que vai fechar! Vai fechar bem aí mesmo! Ela vai ter que vir! Sai! Fiz ela gastar o bagulho! Calma! Fiz ela gastar o bagulho! Essa porra de bola de fogo tem que cuidar o baixo! Sai, Boludo! Polta! Joga no Boludo, né? Vai vir! Mostra ela aí! Ae! Pola! 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 Virou galinha? Não! Tirou vida! Ela vem aqui, Boludo! Ela vem! Continua, continua! Não! Joga safe! Sai daí, Boludo! Sai daí! Morre não! Morre não! Polta! 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 Fica aí atrás de Polta! Mano, cadê o outro cara? É só ela? Só ela! Só ela! Olha lá! Ela tá ali! A ruquinha! Desgasta! É só ela! F spending informações! PEDRO! Segunda coisa! Espana! Cap moments! Eu sou eu pr долларов!